Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Na sua opinião, quais são as principais falhas, assim, que os homens cometem nos relacionamentos hoje em dia? Os homens que já estão dentro de um relacionamento? Ótimo. Os homens que estão dentro de um relacionamento, eles cometem duas falhas. Duas falhas. Macro falhas, digamos. A primeira é esquecerem de si mesmos. Eles esquecem, eles entram dentro de um relacionamento e eles se tornam, digamos, servos daquela mulher. Eles escutam muito o que a mulher diz. Então, a mulher fala assim, é, tô cansada, você trabalha muito, você nunca me dá atenção. Ai, eu, é, a mulher tem mais essa tendência a reclamar dentro do relacionamento. Esse é um fato. A insatisfação. A mulher tem essa... Quer que tá calada? Não, não, tô quieta aqui. Não que passei por nada parecido, não. A mulher tem essa tendência a insatisfação dentro do relacionamento. Então, o homem pode ouvir as insatisfações dela e vai se moldando, largando os projetos pessoais dele, os sonhos, o jeito dele, o que ele gosta. Esse é o primeiro erro. É, se tornar um homem que perde a identidade. A mulher gosta de um homem bem identificado com a identidade. Que ele saiba muito bem. Muitas vezes tem um mentor pra casamentos, que é o Ivan Bittencourt. Os homens casados, inclusive, podem ir lá no Instagram dele. É incrível. E o Ivan, ele fala uma coisa muito interessante, que muitas vezes ele recebe mulheres casadas, né? E essas mulheres, elas falam assim... Tudo que eu queria era que o meu marido me segurasse firme e falasse... Chega, a gente não vai fazer isso. Tudo que eu queria. Elas confessam que estão com o relacionamento em crise e que tudo que elas gostariam era que o marido... O marido dela se posicionasse. Então, o homem precisa entender que ele vai estar num papel de líder e precisa saber se posicionar. Esse é o primeiro erro, o homem perder a identidade. Boa. O segundo erro desse homem dentro de um relacionamento é ele não saber conduzir um relacionamento sério, um relacionamento longo. Isso é um erro dos homens e das mulheres. Não entender nada sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é essencial. Você precisa saber disso pra se relacionar com uma pessoa. Porque nós tendemos a ter uma comunicação violenta. O que é uma comunicação violenta? É eu falar assim... Você é um filho... Não. Comunicação violenta... Isso também é comunicação violenta, mas não é só isso. Comunicação violenta é, por exemplo, chegar pro... O parceiro, o companheiro e falar assim... Você é bagunceiro. Você faz tudo errado. Você deixa tudo desorganizado. Tô cansada disso. Isso é uma comunicação não violenta. Essa é uma comunicação que não funciona dentro do relacionamento. Deixa a pessoa reativa. A pessoa começa a ir pra uma reatividade. Tanto o homem falando pra mulher. Ah, você é fútil. O que que esses adjetivos vão ajudar no seu relacionamento? Não vão. Então, aprender isso. A ter inteligência emocional pra ter um relacionamento. Pra extrair o melhor do outro. É algo que as pessoas precisam. Muito bom. Porque senão vai chegar, os anos vão passar. E vai falar aquela coisa de não deu certo. Ah, era muita briga. E nem sabe as vezes exatamente. Por quê? Tchau, tchau.